Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa quarta aula de eletrônica analógica. Meu nome é Alexandre, mas carência, me conhecem de outras aulas. Estarei com vocês trabalhando neste módulo, conceitos básicos do circuito integrado analógico amplificador operacional. Recursos eletrônicos são hoje encontrados em uma infinidade de atividades práticas, que vão do comércio, residência, a uso especializado como nave única, eletrônica médica, automação industrial. Isso significa que qualquer que seja o campo de atividade que envolva tecnologia eletrônica, que o aluno pretenda seguir depois de completar seu curso, depende totalmente dos conhecimentos básicos de eletrônica e instrumentos contidos aqui. O estudo da eletrônica básica vai permitir ao aluno conhecer componentes e circuitos que são utilizados em todas as aplicações possíveis. Da mesma forma que na arquitetura, onde independentemente das construções, o mesmo material básico como tijolos, pedras, areia e cimento são usados. O mesmo ocorre com a eletrônica. Os blocos construtivos são sempre os mesmos, assim como os seus componentes. Os blocos da eletrônica são formados pelos componentes passivos, como os resistores, capacitores, indutores, transformadores, diodos, etc. E pelos componentes ativos, como os transistores, tiristores, circuitos integrados, etc. Juntando esses componentes de forma organizada, obtemos circuitos básicos, que também são blocos construtivos de qualquer equipamento eletrônico, não importando onde ele seja usado. Neste curso, o aluno vai aprender para que serve e como usar cada um dos blocos básicos, ou seja, os componentes, e depois como reuni-los e associá-los, de modo a obter seus efeitos combinados. Por outro lado, todo profissional da eletrônica precisa estar constantemente analisando o que se passa no equipamento. Isso inclui o uso de instrumentos apropriados. Como usar esses instrumentos é outro dos assuntos explorados nesse curso, além de analisarmos o que devemos medir no circuito, ou seja, as grandezas elétricas. Também daremos os procedimentos básicos para dois instrumentos mais utilizados nas aplicações modernas. O multímetro e o osciloscópio. O multímetro é o mais útil de todos pela facilidade de uso e pela possibilidade de ser transportado a qualquer parte. No entanto, o osciloscópio é o mais completo, fornecendo informações que o multímetro não consegue fornecer. Eletrônica analógica é a base de áreas como telecomunicações, eletrônica em potência, eletrônica digital, microeletrônica, entre outras áreas. Os principais circuitos criados e estudados com a eletrônica analógica são os retificadores controlados, não controlados, circuitos polarizadores, limitadores, reguladores de tensão, circuitos amplificadores, temporizadores, osciladores, sensores e acopladores. Na nossa vida moderna, tudo funciona à base da eletrônica. O exemplo é o controle de velocidade de alguns equipamentos, que são acionados por motores de corrente contínua. E eles necessitam de circuitos eletrônicos para variarem a tensão e, por consequência, a rotação dos equipamentos. Bom, vamos estudar agora o amplificador operacional. Existe uma infinidade de sinais elétricos cujos níveis de intensidade são extremamente baixos. Como exemplo, pode-se citar a corrente elétrica que circula no corpo humano, o sinal de saída de uma cabeça de gravação, de um tocadisco, elementos, sensores, etc. Para transformá-los em sinais úteis, torna-se necessário amplificá-los. O amplificador operacional recebeu este nome porque foi projetado inicialmente para realizar operações matemáticas, utilizando a tensão como uma analogia de uma outra quantidade. Esta é a base dos computadores analógicos, onde os amplificadores operacionais eram utilizados para realizar operações matemáticas básicas. Adição, subtração, integração, diferenciação, dentre outras. Nesse sentido, um verdadeiro amplificador operacional é um elemento do circuito ideal. Os amplificadores reais utilizados, feitos de transistores, válvulas ou outros componentes amplificadores, são aproximações deste modelo ideal. Os amplificadores operacionais foram desenvolvidos na era da válvula termiônica, onde eles eram usados em computadores analógicos. Os amplificadores operacionais modernos são normalmente construídos em circuitos integrados, apesar de ocasionalmente serem feitos com transistores discretos e geralmente possuem parâmetros uniformes, como encapsulamentos e necessidades de alimentação padronizadas, possuindo muitos usos na eletrônica. A maioria dos amplificadores operacionais simples, duplos ou quádruplos disponíveis possuem uma pinagem padronizada que permite que um tipo seja substituído por outro, sem mudanças na pinagem. Um amplificador operacional específico pode ser escolhido pelo seu ganho em malha aberta, largura de banda, níveis de ruído, impedância de entrada, consumo da potência ou uma combinação de alguns desses fatores. Historicamente, o primeiro amplificador operacional integrado a tornar-se largamente disponível que foi o da FastShield, o UA-709. No final dos anos 60, porém, isso foi rapidamente modificado pela performance superior do 741, que é o mais fácil de utilizar e provavelmente o mais conhecido da eletrônica. Todos os principais fabricantes produzam a versão deste chip clássico, o 741. Possui transistores pipolares e, segundo os padrões modernos, possui uma performance considerada média. Projetos melhorados, baseados no transistor FET, transistor de efeito de campo, surgiram no final dos anos 70 e as versões com MOSFET no início dos anos 80. Há ainda os chamados amplificadores BFET, que combinam transistores bipolares e os MOSFETs, que aproveitam os melhores características de ambos. Os BFETs tipos são os CA3030 e os CA3140 da RCA. A maioria dos amplificadores, de propósito geral, são vendidos a menos de 1 euro cada. Os projetos modernos são feitos considerando uma série de irregularidades, de modo que muitos amplificadores operacionais produzidos podem aguentar curtos circuitos nas suas saídas sem nenhum dano. Uma das chaves para a usabilidade desses circuitos está no princípio da engenharia de realimentação, particularmente a realimentação negativa, que constitui a fundação de praticamente todo o controle de processos automáticos. Os princípios mostrados aqui ilustram parte do foco da eletrônica. É importante perceber que os amplificadores operacionais padrão usados nos circuitos é mostrado com o idealismo da caixa negra, ou a caixa preta. Uma caixa com apenas entradas e saídas. Os amplificadores operacionais reais são circuitos integrados complexos. O amplificador ideal, o amplificador operacional ideal, tem um ganho infinito em malha aberta. Largura de banda infinita, impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, nenhum ruído, assim como o offset de entrada é zero. Exatamente zero na saída quando as duas entradas forem exatamente iguais. E nenhuma interferência térmica. Os circuitos integrados de amplificadores operacionais, utilizando mosfets, são os que mais se aproximam desses valores ideais e limites de largura de banda. O amplificador operacional é provavelmente o dispositivo único, mais bem sucedido na área de circuitos eletrônicos analógicos. Com apenas alguns poucos componentes externos. Ele pode ser ajustado de modo a fazer uma grande variedade de funções em processamento de sinal. Também possui um preço relativamente baixo. O símbolo elétrico para o amplificador operacional é mostrado. Os seus terminais são V+, entrada não inversora, entrada inversora e a tensão de saída, V-Olt ou V-O. A alimentação dele é a alimentação simétrica, tem que ser uma fonte simétrica. Vs mais, Vs menos, alimentação positiva e negativa. Os pinos de alimentação Vs mais e Vs menos, podem ser nomeados de diferentes formas. Ver pinos de alimentação dos CIs, para os amplificadores operacionais, baseados em tecnologia FET, o positivo ou alimentação de dreno comum é chamado de VDD. E o negativo, ou a alimentação de fonte, é chamado de VSS. Para os amplificadores operacionais baseados em transistos de unijunção, o pino Vs torna-se VCC e o pino Vs menos torna-se VEE. Eles são muitas vezes chamados de VCC e menos VCC. Ao mesmo tempo, pode ser V mais e V menos. No caso de entradas a serem nomeadas, diferentemente, a função permanecerá a mesma. Muitas vezes, esses pinos são retirados dos esquemas elétricos, para uma maior clareza. E a configuração de alimentação é dada, ou de forma previsiva, através dos circuitos. A posição dos pinos de polaridade pode ser invertida, em diagramas, para uma maior clareza. Neste caso, os pinos de alimentação continuam na mesma posição. O pino de alimentação mais positivo é sempre do topo. E o pino de alimentação negativa é sempre na parte inferior. O símbolo inteiro não é invertido, apenas as suas entradas de alimentação. O conceito de um amplificador diferencial. Supondo, inicialmente, o circuito simétrico, os transistos Q1 e Q2, idênticos. Podemos observar que a tensão de saída, VO, seja diretamente proporcional à diferença entre as tensões de entrada, V1 e V2. O que faz com que a tensão de saída seja zero, quando V1 igual a V2. Um amplificador operacional real. Entre milhares de amplificadores operacionais disponíveis no mercado, destaca-se o 741, que após ter sido criado pela FastShield Semicondutores, tornou-se referência e sinônimo de amplificador operacional. Os terminais de amplificador operacional dispõem de oito terminais, sendo o pino 7 e 4, a alimentação simétrica. O amplificador dispõe de dois terminais de alimentação, o pino 7 e o pino 4. A alimentação dupla é mais comum, porém, em algumas aplicações, a alimentação simples também pode ser utilizada. Não é comum encontrar a fonte simétrica em laboratórios, porém, deve-se improvisar com duas fontes comuns ao lado do exemplo mais comum. O pino 1 e 5, ajuste de offset. O amplificador operacional é construído por componentes discretos, e a desigualdade entre esses componentes provocam um desbalanceamento interno, o que resulta em uma tensão de saída denominada de offset, ou de desequilíbrio. Muitos amplificadores operacionais disponibilizam os terminais de offset, offset nulo, ou balance, para o zelamento desta tensão. O ajuste pode ser feito conectando um resistor variável entre os pinos 1 e 5 e a alimentação negativa. Eu deveria ter uma fonte simétrica. Neste caso, este arranjo que é feito com esta fonte, duas fontes, eu coloco as duas em série e considero que este ponto é o ponto comum, o ponto comum. Se eu medir do ponto comum para este ponto aqui, eu terei uma tensão positiva. Se eu medir daqui para este ponto aqui, eu terei uma tensão negativa. Este recurso me ajuda a simular uma fonte simétrica. Normalmente, os operacionais são alimentados com mais 15, menos 15. E neste caso aqui, este símbolo está me mostrando, se eu pegar um resistor, um trimpote, ou um potencial de 10K, ligar ele no ponto 1 e 5 para o menos VCC. Para ajustar o offset, eu tenho que crucircuitar a entrada, a minha saída tem que ser zero. Zero volt. Qualquer valor que eu tiver positivo ou negativo na saída, eu tenho que zerar ele, procurando zerar esse offset através do cursor deste potenciômetro. O amplificador operacional e suas configurações. os pinos 3 e 2 entradas de sinal, o amplificador operacional possui internamente um estágio de amplificador diferencial. Portanto, disponibiliza ao usuário duas entradas, sendo uma inversora, pino 2, e uma não inversora, pino 3. eu tenho na figura 1, a da sua esquerda, somente amplificado, e na outra figura eu tenho amplificado e invertido. Nesta figura aqui, eu tenho um sinal que está entrando na entrada não inversora, e eu tenho esse sinal já amplificado na saída. Neste outro que eu estou usando a entrada inversora. Entrada inversora. Eu estou com o sinal, eu tenho ele amplificado e invertido as fases. E deu uma inversão de 180 graus nele. Inversão do sinal de entrada. Configurações básicas. O amplificador operacional isoladamente executa poucas funções. Os elementos externos, como resistores, capacitores e diodos, é que determinarão o comportamento do circuito. Basicamente, podemos afirmar que quase todos os circuitos derivam de uma de suas configurações básicas. O amplificador, ele pode ser usado de duas formas, com a malha aberta ou malha fechada. Malha aberta e trabalha sem realimentação. Malha fechada, com realimentação negativa, negativa ou realimentação positiva, com realimentação positiva e negativa. A partir dessas realimentações, nós vamos definir o comportamento e a função de cada circuito. O uso do amplificador operacional sem realimentação. Nessa configuração, o amplificador operacional utilizado sem nenhum componente externo. Ou seja, o ganho é estipulado pelo fabricante. Assim, a saída do operacional tende a saturar em valores inferiores a mais VCC e menos VCC. Algumas aplicações. Comparadores, detetor de nível, detetor de passar de zero, etc. Realimentação positiva. É como a realimentação negativa, porém, parte do sinal de saída retorna a entrada, não inversora. Essa configuração apresenta alguns inconvenientes, pois esse tipo de realimentação conduz o circuito à instabilidade. Algumas aplicações. Comparadores com esterese, múltiplos vibradores, osciladores. Realimentação negativa. Em um sistema de realimentação, a saída é mostrada e parte dela é enviada de volta para a entrada inversora. O sinal de retorno é combinado com a entrada original. E o resultado é uma relação saída e entrada definida e estável. Algumas aplicações. Inversores, não inversores e buffers. Somadores, subtratores, integradores, diferenciadores, filtros ativos, conversores de tensão-corrente, corrente-tensão, retificadores de precisão, ceifadores, limitadores, grampeadores, etc. Infinidade de aplicações. O amplificador inversor. Este circuito é, sem dúvida, um dos mais utilizados na prática por vários motivos. Permite o ajuste de ganho. Ter de zero. Inversão de fase. Baixa tensão em modo comum. Terra virtual. Permite a instalação de limitadores. A saída é obtida pela multiplicação da entrada por um ganho constante fixado pelo resistor de entrada R1 e o resistor de realimitação RF. Essa saída é invertida em relação à entrada. Eu tenho um sinal de entrada V1. Ele é multiplicado pelo ganho. E teremos a tensão de saída. se eu tenho um resistor RF igual a 100 100K e o resistor R1 10K. Logo, meu ganho será 10 vezes a tensão de entrada eu terei a tensão de saída negativa. Um exemplo, se eu tenho 0,1 volt de entrada vezes 10 eu terei menos 1 volt de saída. O amplificador não inversor. Se o projetista não desejar a inversão da polaridade, uma nova configuração pode ser montada. Trata-se do amplificador não inversor. são as principais características que são ganho de tensão positivo alta impedância de entrada maior que a do amplificador operacional baixa impedância de saída menor que a do amplificador operacional. Então, eu tenho aqui a equação de saída dele. Minha tensão de saída vai ser 1 mais Rf sobre R1 vezes a tensão de entrada. O seguidor unitário fornece um ganho unitário sem inversão de polaridade ou fase. Portanto, a saída possui a mesma polaridade e fase da entrada. O circuito atua como isolador, um buffer de estágios, reforçador de corrente e casador de impedâncias. Agora, uma aplicação interessante é o amplificador inversor somador. Uma característica do amplificador operacional é poder amplificar simultaneamente sinais provenientes de diversas fontes. Um circuito amplificador de N entradas que fornece um meio de somar algebricamente adicionando N tensões à saída. Cada uma multiplicada por um fator de ganho constante. Em outras palavras, cada entrada adiciona uma tensão à saída multiplicada pelo seu correspondente fator de ganho. Amplificador diferencial ou subtrator. Esse circuito permite que se obtenha na saída uma tensão igual à diferença entre os dois sinais aplicados multiplicando por um ganho. Diferenciador O diferenciador é um circuito que realiza a operação matemática de diferenciação. Ele produz uma tensão de saída proporcional à inclinação da função da entrada. Integrador O integrador é um circuito que executa a operação de integração que é semelhante à da soma, uma vez que constitui uma soma da área sob forma de onda ou curva em um período de tempo. Se uma tensão fixa for aplicada como entrada para um circuito integrador, a tensão de saída cresce sobre um período de tempo, fornecendo uma tensão em forma de rampa. No final do curso, o aluno terá os conhecimentos básicos que lhe permitirão entender para que servem os componentes eletrônicos básicos, entender suas especificações e códigos e também usar instrumentos básicos, testes e análises de circuitos, como multímetro, osciloscópio, além de poder trabalhar em reparos de equipamentos, manutenção e mesmo montagem de circuitos eletrônicos. O aluno terá os elementos para uma posterior especialização em campos da eletrônica que são cada vez mais ávidos de profissionais competentes como automação industrial, a mecatrônica, telecomunicações, eletrônica, embarcada, rádio, tv, etc. O sucesso depende agora apenas de você. Na sequência do seu curso, você entrará novamente em contato com esse fascinante e poderoso circuito integrado em novas aplicações. Então, é isso aí pessoal. Essa foi uma breve explanação sobre o funcionamento do circuito integrado analógico, o amplificador operacional, seu funcionamento e aplicações. Por favor, faça os exercícios, pesquise mais sobre o tema em literaturas técnicas, revistas e links de internet e melhore seus conhecimentos no assunto. Nos vemos na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto